Esse som que nós vamos lançar agora, ele chama-se Luciano, né, que ele faz a menção a um rapaz que ele sumiu após ter um, ser enquadrado pela rota, né, então, tipo, enquadraram ele, tava ele mais um ano, esse mano morreu, deram como troca de tiro, mas todo mundo sabe que o logo é forjado, e ele ficou sumido e desaparecido um tempo, né, então as famílias fizeram uma campanha, os movimentos sociais da quebrada fizeram reuniões, fizeram uma semana, pra se organizar, pra procurar o paradeiro dele, e aí eu comecei a escrever a música também relatando os fatos, né, porque o rap na favela é uma coisa que ele conta nossas histórias, né, por mais que o rap e o movimento ainda tem muito cunho machista, tem cunho homofóbico, mas é a realidade que a gente vive nas favelas, ele reflete qual que é a nossa mentalidade, então o rap tem muitas coisas erradas que a gente vai evoluindo sempre, a gente vai mudando, fazendo uma reconstrução, e o que ele traz é a realidade das favelas, né, sem maquiagem mesmo, e essa música do Luciano é muito importante, porque ele narra a história do que aconteceu lá, do caso do Luciano, e o que acontece com muitas, que infelizmente é rotina em todas as quebradas, né, é um caso que aconteceu, foi no ano passado, mas de repente parece que 10 anos atrás era a mesma coisa, aconteceu no Ipiranga, mas de repente do Grajaú, quem ouve lá e fala, nossa, essa música aqui parece que foi feita aqui na quebrada, e de repente se a situação continua, do jeito que tá, se a gente não interfere na situação, daqui a 10 anos essa música vai achar que ela é recente também, então é bem complicado esse caso, mas a gente não sente o que acontece nas quebradas, né, tanto é que faz muito justo essa faixa aqui, que eu acho muito louca, das periferias. gone e continuaram one 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 two one two Começa-se, ó Exterminaram o meu sonho de ter alegria Tô me abenando rajada com carro de rir E a Celery manda tiro na porta do baile Tu subou vida em meio aos corpos, só se for um milagre Itinerário do combate, a porta da favela Tiro de ponto para entrar nos moradores dela Nem é preciso assaltar banco pra tomar rajada Veja exemplo da Cláudia morta na porta de casa Trabalhador vindo convido depois do serviço Meu velho atiro na cabeça e aliquilo no menino Uma venda interrompida, descendo na corda Amanhã vai ter medalha no quarto da rota Somos a presa do doade que tem destitivo Que humilha adolescente quanto grava o vídeo Faz treinamento no tabame pra salvar a madame Pra defender a classe média, dá o rabo e o sangue Aqui está velho, interroba, tá delucinando Última vez que foi visto na rota, tá me quadrando Sem notícia a família rasga a noite e dia Me diz pra quem pedir ajuda contra a polícia Se o estúbido não tem chance de averiguação Governador tá se mexendo pra queimar o emoção Queima a pulsão, taca o chão e fama a barrigada É só assim pra CBN visitar a quebrada Ata tata tata, proteja sua vida A polícia tá vindo, tirando os bancos da fila Ata tata tata, protejam as crianças Olhem só rindo geral, do futuro do espiranga Ata tata tata, o clima tá civisto Olhem você o safério, clima no saco de Bristol Ata tata, sente o ódio da polícia As vezes é favelado, corre com cestão na vida Você tem tempo em detalhes, o que eu tô falando O inimigo te unida enquanto vai enquadrando Moleque novo, os parceiros querem mostrar serviço Ataca pobre com o outro, o tiro e tapa novinho Seja mulher ou homem, criança ou idoso Se a pele for escura, ele bate com gosto O gozo teria a sensação de poder É fazer você pedir pra não morrer Saca da rede pra e mete o rec no rosto Mete um cano na sua boca só pra ver seu choro Mete pra ajoelhar e pra beijar o cinturo Mete um pé na sua garganta, no beco escuro E o seu futuro é ser filhada na quadra de futebol Se viu postando um vídeo na rede social Pra white power comentar mostrando preconceito Em 10 minutos, mil curtidas, esse é o prêmio Pra classe rica ter orgasmo vendo na internet O poder do braço armado massacrando a plebe Mas se um dia o prostrangido nos traz uma fúria O poder do braço armado vive dentro da viatura Sangue azul por todo lado no teto da sala Massa cefálica do pó e a TV de plasma O mundo gira, quem humilha um dia é cobrado É onde vem a galope pra gromé folgado Rá-tá-tá-tá, proteja sua vida O município tá no tiro dos bandos da vila Rá-tá-tá-tá, protejam as crianças E corre em geral, no fundo eu tô em piranga Rá-tá-tá-tá, o clima tá sinistro Aqui no São Savelho, clima, saque em Bristol Rá-tá-tá-tá, sente o ódio da polícia Vocês é favelado, corre que cês tão na beira Rá-tá-tá-tá, proteja sua vida O município tá no tiro dos bandos da vila Rá-tá-tá-tá, proteja suas crianças E corre em geral, no fundo eu tô em piranga Rá-tá-tá-tá, o clima tá sinistro Aqui no São Savelho, clima, saque em Bristol Rá-tá-tá-tá, sente o ódio da polícia Vocês é favelado, corre que cês tão na beira O município tá no tiro dos bandos da vila Esse é o resultado da intermissão da semana Rá-tá-tá-tá-tá-tá